O que é o meu pé de serra? Que saudade estranho, eu vou voltar pro Insetão No meu passado eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho tinha tudo que eu queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Sanfona não faltava com o bichote a noite inteira O bichote é bom pra se dançar A gente gruda na capuca sem soltar